E o Mundial Sub-17 pra vocês, o jogo Canadá e Nova Zelândia. E deu Nova Zelândia 1x0, né? Bem, após a falha contra o Brasil, o goleiro da Nova Zelândia pega demais, demais, pareceu um polvo. E ele é que garantiu a vitória sobre o Canadá no Mundial Sub-17. Ou seja, o goleirão Paulsen se recupera de um erro grave no gol do Thales Magno e faz uma grande partida. O resultado ainda deixa-se Nova Zelândia com um ar de tentativa de classificação, sonhando em se classificar pra próxima fase. Pelo menos ainda não está descartada 100%. Enquanto há esperança, há vida, ok? Nossa, que frase de efeito. Isso aí na voz de Cid Moreira deixava vocês agora do outro lado assim, ó, arrepiado. Bem, a Nova Zelândia segue viva no Mundial Sub-17 após essa vitória suada por 1x0 sobre o Canadá. Não deu pro Canadá, a cana não deu. A equipe neozelandesa bateu o Canadá por 1x0 com gol de falta de Gardner. E conseguiu sua primeira vitória no torneio. Graças, como eu falei, ao goleirão Paulsen, que segurou tudo. Era o paredão, o paredão Paulsen aí, né? O jovem arqueiro pegou tudo. E mais um pouco também do confronto, né? Mas ele está lá pra isso. A obrigação de goleiro é pegar todas as bolas possíveis. E deixa passar só as impossíveis. E a seleção canadense é que sempre foi superior na partida. Apesar de ter perdido, a equipe canadense foi superior. Ataque superior, chutes, tudo. E o goleirão se sobressaiu, né? Mas, quando o juiz apita, a gente vê quem fez mais gol. Quem faz mais gol é que ganha. Não importa se pressionou mais, teve mais posse de bola. Quem faz mais gol ganha. Eita, ninguém sabia disso também, né? Talvez, se você não visse esse vídeo, você não iria descobrir. No futebol, quem faz mais gol ganha. A equipe que faz mais gol ganha. Não, porque se pensar em termos de jogador que faz mais gol, nem sempre ganha. Ter jogador que faz três gols na partida. O outro do outro lado faz quatro, aí ganha de quatro a três. Quer dizer, ele fez mais gol, mas não ganhou. Deu pra entender? É, porque isso aqui é uma filosofia nivionasa. Voltando pra cá. Sem desconcentração. Sem pausa para edição. Bem, com esses resultados, os vencedores desta noite ficam com a terceira colocação do grupo A. E vai agora, enquanto o perdedor, que é o Canadá, né? Está... Vamos falar, pra não falar a última posição. Está na quarta posição. Ou quarta posição, é um negócio muito bom, né? É, tem quantos participantes? Quatro. Mas, pra não falar o último lugar, né? Porque é um negócio tão assim, né? É, pai, eu corri. É na escola. É, ganhou, meu filho, a corrida. Não, pai, eu cheguei em segundo lugar. Ô, que coisa boa. Quantos estavam correndo essa corrida, filho? Duas. Pausen fechou o goleiro aqui da Neuzela, Nova Zelândia. Foi o grande nome da partida. Fez grandes defesas, fez defesas difíceis, fez defesa fácil, fez defesa que não existiu, fez defesa da sua defesa. Isso aí, isso dá um bom advogado de defesa. Vai gostar de fazer defesa assim, ó. É um goleirão, é um goleirão advogado aí, ó. Ah, lógico, ele fez direito. É, peraí. Ele fez direito a parte dele como goleiro. Mas também, de tanto ele defender, ele pode fazer direito e também depois defender pessoas. Porque quem faz direito, defende. Mas ele fez direito, é, e defende também. Peraí, ele é goleiro ou é advogado de defesa? Fica aí uma interrogação pra saber o que é que esse povo sem é. Goleiro ou advogado de defesa? Vamos lá. Olha, na segunda etapa, o goleirão aí fez um milagre. Defendeu um chute a queimar roupa. Ele pá, sabe aquele que goleiro fica até, depois do jogo, sabe... Como é que eu defendi aquela bola? É assim, é ficar esquisitão. E quando bate na cara, na nareba, o camarada fica doido, né? Bem, foi na pequena área, chutaça a queimar roupa. Quando a bola entrou, teve uma bola que conseguiu vazar o pouso. Ele não conseguiu pegar. Ah, mas aí o vá, entrou em ação. O camarada estava impedido. Não valeu o gol, não, não. Pouso ainda, ó, 100% sem tomar gol, não jogou. Assim, ó. Lembrando, né, que contra o Brasil, já falei, ele falhou feio, né? Mas deixa pra lá, né? Vida de goleiro é assim. Falha num jogo, né? Depois se redime em outro. Ou falha dentro do próprio jogo e se redime no próprio jogo. E agora a classificação? Canadá, ó. Bye, bye. Volta lá pra Canadá, pra sua terrinha. Três derrotas. E a Nova Zelândia, no entanto, ainda aguarda. Tá respirando a competição. Aguarda ver o que que acontece aí, pra ver se ela se classifica aí. Entre os quatro melhores terceiros colocados, né? Que vão pra oitava de final. Então, tudo pode acontecer. Ela pode ainda se classificar, como ainda pode não se classificar. Mas tem que aguardar o término da rodada, que é deste domingo, né? E como eu falei, Canadá, ó, terminou zerado, sem ponto, foi pra casa. Ah, tá ali, né? É, os atletas são até bons, né? Mas meter medo no adversário ainda tão fraquinho, né? Ou seja, não deu para o Canadá, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!